Já está em funcionamento o programa Rolândia Segura, onde um grupo de WhatsApp foi criado com o intuito de facilitar a comunicação entre a Polícia Militar e o cidadão, que pode acompanhar o trabalho da Polícia Militar em tempo real e também acionar o policial em caso de emergência. Primeiramente, o grupo foi criado abrangendo os comerciantes, mas a ideia é expandir o programa para os bairros. Bom, esse projeto nosso consiste na criação de um grupo de WhatsApp que tem a finalidade de interagir e aproximar a polícia da comunidade. Um dos principais motivos e objetivos desse grupo é para a transmissão de informações para que as pessoas possam acompanhar um pouco da nossa rotina, informações essencialmente ligadas à segurança pública, como, por exemplo, o comerciante está ali no centro de Rolândia e percebe a movimentação de dois indivíduos em atitudes suspeitas e a pessoa fica com medo. Ela pode, nesse momento, jogar a informação no grupo. Olha, estou aqui na loja tal, passou dois caras aqui olhando para dentro ou entraram na loja de um vizinho e vai permitida essa interação. E caso o policial esteja na hora disponível, que pode acontecer, é bom frisar aqui, que pode acontecer de na hora que a pessoa jogou a informação no grupo, se o policial não está disponível, pode ser que ele esteja em atendimento de outra ocorrência, por exemplo, aí o policial estando disponível, ele já vai e se desloca. Para questões emergenciais, ainda continua o 190. O 190 é o nosso canal oficial de comunicação com a população. Se a pessoa estiver em uma situação de emergência, tem que ligar no 190. Agora, o grupo é uma ferramenta a mais. Inclusive, esse grupo já foi até utilizado na semana passada, né? Quando um carro foi furtado ali no centro de Rolândia. Exatamente. Na semana passada, logo no segundo dia de criação do grupo, teve um veículo furtado, um Fiat Uno ali no centro da cidade. Um dos comerciantes que tinha uma câmera de vigilância, jogou as imagens no grupo. A gente conseguiu identificar ali que tipo de carro que era, a placa já no primeiro momento, as viaturas num patrulhamento na sequência, logo conseguiram localizar o veículo. Uma ferramenta ali que ajudou os policiais a realizar a recuperação desse carro bem mais rápido, né? Com certeza, porque isso agiliza. A gente trabalha praticamente em tempo real com a comunidade, né? Então, é para fazer uso. A gente faz paradas estratégicas, a gente divulga ações nossas, campanhas. Então, a aproximação com a comunidade é o principal objetivo. Inclusive, quem andar pelo centro, pela Vila Oliveira, pode ver que geralmente tem uma viatura parada em algum local ali, né? Fazendo a segurança, né? Exatamente. A gente faz o que a gente chama de IPB, né? Que são os pontos base em locais estratégicos, de grande movimentação de pessoas. E aí, ali, muitas vezes o policial faz uma fotografia, ele faz um vídeo rápido do patrulhamento que ele está fazendo, que é uma forma da gente chegar até o telefone das pessoas. Porque hoje as pessoas têm celular, elas, via de regra, têm o WhatsApp. Então, é uma ferramenta poderosa que permite aí essa comunicação. Inclusive, com essa viatura parada em pontos específicos ali, se tiver uma pessoa mal intencionada, já vai desistir do que está querendo fazer. Exatamente. Me perguntaram outro dia, ah, major, mas daí o ladrão e o criminoso vai saber que a viatura está na rua? Vai saber. O criminoso vai saber. E isso também tem um reflexo positivo, porque isso vai gerar uma prevenção. Porque o criminoso, sabendo que a viatura está parada, que ela está rodando, que o policial está atento ao serviço, mesmo que ele receba de alguém essas informações, a prevenção vai ser gerada ali. E isso também gera uma sensação de segurança a mais na população também, né? Certamente. Porque na rotina que as pessoas têm, de trabalho, de casa, as pessoas não conseguem sentir, muitas vezes, a presença da PM. Agora, com o WhatsApp na mão, ela vai sentir e vai ver que a polícia está próximo dela. Inclusive, chega a mensagem, eu estou praticamente todo momento ali, o policial orientando, falando onde está, o que está fazendo, né? Isso, exatamente. Então, informações que não são sigilosas, que não requerem nenhum tipo de sigilo, são passadas por nós ali naquele grupo, né? E isso já veio surtindo alguns efeitos. A gente tem tido um feedback muito bom da comunidade. Então, a gente vai expandir isso na sequência para os munícipes também, para os bairros. Esse projeto, ele não vai ficar restrito aqui ao centro da cidade de Rolândia, ele vai ser estendido para os bairros também. Agora, de início, apenas os comerciantes estão sendo abrangidos nesse WhatsApp, né? Isso. Foi um critério que a gente adotou, porque o centro da cidade é a maior movimentação de numerário, de pessoas. Então, a gente adotou como critério inicial o centro da cidade. Aí, abrangendo os bairros, vai melhorar ainda mais para a população? Vai, porque a pessoa vai sentir a polícia militar mais próximo dela. E aí, a sensação de segurança vai ser elevada. Bom dia, pessoal. Nesse momento, estamos aqui no centro da cidade de Rolândia. Agora, são 7h34. Estamos fazendo a abertura do comércio. Qualquer emergência, liga 190. Ademais, as informações podem ser lançadas no grupo, tá ok? Bom dia a todos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.